Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim! Olha só, gente, eu me encontro aqui no Calçadão Miguel Arraes e eu estou aqui até a Ruteleve Kids até a Ruteleve Kids, certo, gente? Eles trabalham aqui com uma coleção incrível aqui na moda infantil vamos conferir o vídeo comigo, fica até o finalzinho e desde já eu convido a vocês se inscreverem no canal se ainda não for inscrito, ativar o sininho para sempre estar aqui por dentro das novidades, hein? Sempre estou com novidades diretamente aqui do fabricante de Pernambuco Olha só, gente, aqui está a Vilma, que é a dona da mercadoria Bom dia, amiga! Bom dia! Oi, amiga, vocês trabalham aqui com uma coleção incrível na moda infantil envia para qualquer lugar do Brasil Através de quê, amiga? De transportadora Discussões Qual o pedido mínimo? Dez peças Parte de dez peças Então vamos conferir aqui o vídeo, né? Que vocês têm muitas variedades, né, amiga? Então vamos iniciando mostrando aqui para o pessoal, né, amiga? Essas sainhas que ficam de quanto? De sete reais Sete reais apenas Olha só, que lindas essas sainhas, gente Com babadinhos Veste que tamanho, amiga, elas? Veste quatro, seis ou oito anos? Quatro, seis e oito anos Olha só, gente, eles são fabricação própria Tudo com a marquinha deles Tudo com a marquinha deles, certo? São fabricação própria Essa aqui é do Taquetel Seis reais e cinquenta, viu, gente? Olha só, seis e cinquenta Só tem o Taquetel E veste que tamanho? Quatro, seis e oito anos Veste Tem as blusinhas também Que fica de quanto, amiga? A blusinha Oito reais Elas são que malha? Em fio torcido Tem elas assim também com manguinha, né, amiga? Essa já aqui fica de quanto? Oito reais também, ó Tem com manguinha Ela toda no aplique, né, amiga? Linda, viu, gente? E veste crianças De quatro, seis e oito anos Aí tem elas regatinhas E tem com manga Tem elas assim com aplique Estampadas Opcional para o cliente Também tem assim, ó O shortinho Só que acompanha o cintinho E estampa Fica de quanto ele? Oito reais Oito reais E qual é o tecido? É de imbrim Imbrim, né? Eles são imbrim, viu, gente? Muita variedade de estampas E fica de apenas oito reais, né, amiga? Olha só, gente Tem eles com o cintinho E também tem assim Com faixazinha, né? Esse aqui é o de Taquetel, né? Esse aqui são os de Taquetel Tem liso Assim, ó E também tem estampa Opcional para o cliente Variedade de cores e estampa, né, amiga? Esses daqui, gente São os de brim, né, amiga? Que a gente mostrou Fica de oito reais também, viu, gente? Olha que lindo Vamos mostrar assim para o pessoal de pertinho, né, amiga? Olha que lindo ele, ó, gente A mercadoria dela é bem feita, viu? Um acabamento, ó Perfeito A mercadoria dela é excelente Eles são fabricação própria Tudo com a marca deles Fabricação própria Por esse motivo Vistar com esse precinho, ó Maravilhosíssimo Muita variedade de estampa Opcional para o cliente agora Para o verão, né, amiga? Que estampa está com tudo Para aí você levar para a sua loja Estocar a sua loja E com certeza Arrebentar nas vendas, viu? Tem o de Taquetel também Muita variedade de estampas e cores Esse é um de Taquetel, né? E fica de oito reais também, né, amiga? Seis reais e cinquenta, gente O Taquetel E o de Brinha que é de oito, né? Olham só, gente Seis reais e cinquenta Apenas esse shortinho Olham só O acabamento, ó Perfeito O mercadoria bem feita Bem costurada O pré-fio está ótimo Porque eles são fabricação própria, né, amiga? E tem liso E também tem estampada Opcional para o cliente E veste crianças de De quatro a oito anos Todas as mercadorias Veste meninas de quatro a oito anos Tanto as blusinhas Quanto os shortinhos Blusinhas de oito reais Aqui são as opções Tem variedades, né, amiga? Estampas, cores também Opcional para o cliente Tem regata e tem comanguinha Olha que linda elas E o preço maravilhoso Custando apenas oito reais Olha só, gente Está muito bom É para vocês correr Entrar em contato Estocar a loja, né? Porque vocês vão levar A mercadoria Diretamente do fabricante Com esses preços Maravilhosos E o bom Porque ela envia Para qualquer lugar do Brasil A partir de dez peças, amiga A partir de dez peças Aqui é o zap para contato Olha só, gente Aqui está o zap De contato Da Rutleve Kids 819-9937-9603 Eles têm um history Para vocês acompanharem Seguirem Ficar sempre por dentro Das novidades Que é Arroba Rutleve Arderline Kids Vamos mostrar aqui Para vocês também O endereço aqui Do box Da Rutleve Kids Certo? Para quem está vindo Vim aqui no endereço deles Fazer uma visita Eles ficam aqui Localizados Certo? No calçador Miguel Arraes Setor Verde Rua M Banco 131 Certo? E também tem a fábrica Né, amiga? Que ela fica aqui Na rua Elias Andrade da Silva 137 Na Malaquias Cardoso Loteamento Pedra Branca Né? E o zap para contato É esses dois números Aqui do cartãozinho 819-9937-9603 819-9454-4077 O estragão Tem esse estragão Lá, gente Também para vocês Acompanhar deles Que é Manoel Leandro Arroba Live Né, amiga Ponto com, né? Então entre em contato Também Sigam lá no Istra Para vocês que Sempre podem Dar as novidades Tá bom? A partir de 10 peças Ela entrega Nas excursões E também Nas transportadoras Você faz correio, amiga? Não No momento Eles não fazem Correios Tá bom, gente? Só excursões E transportadoras Aí lembrando, gente Para vocês Que a gente Tá aqui do canal Trabalhamos com a Sensoria E enviamos Através de correios A maioria aqui Dos fabricantes Que não faz correios Vocês podem fazer O pedido E pedir para a gente Fazer esse trabalho De levar nos correios Para vocês, certo? O zap Para a sensoria Eu deixo na descrição Do vídeo Ok? Então é isso aí, gente Tchau, tchau Ficam todos com Deus Boas compras Para vocês Até o próximo vídeo E estoque a loja aí Porque aqui Com a RUTLEV Aqui com a RUTLEV Kids Vocês vão encontrar Muita variedade Exclusive Vai para vocês Que tem lojinha De preço Que é ideal Gente Que a mercadoria Dela é bem baratinha A partir de R$6,50 Vocês já vão encontrar Certo? Então é isso aí, gente Tchau, tchau Ficam todos com Deus Boas compras Para vocês Até o próximo vídeo Tchau